Mas um sentimento é unânime. Todo pai é orgulhoso do filho que luta. Sabe, o cara falando, meu filho vai lutar. Minha filha vai lutar, meu filho vai lutar. Com aquele sentimento, sabe, de... Até me arrepia, ó. Porque isso é uma coisa que a gente vê muito em filme nos Estados Unidos. Que é o pai levando o filho pra jogar o beisebol, pra jogar o basquete na escola. Aí o pessoal leva um lanche, senta todo mundo lá, aquela coisa do dia todo. Que agora nós estamos tendo aqui no Brasil. Como estão tendo muitos torneios amadores, né? Então os pais estão podendo levar o filho. E não é todo mundo que vai virar lutador. Mas o que a pessoa leva disso? Ela leva a garra, a perseverança, a vontade de vencer, sabe, o profissionalismo. Porque quando você tem uma luta, você tem que treinar, você tem que estar lá, você tem que se disciplinar. Aí você, quando você ganha, pô, fica feliz pra caramba. Quando você perde, você aprende a lidar com a derrota, você vê no que você errou. Eu costumo dizer, o que a pessoa cresce em uma luta, em um campeonato, equivale a muitos anos de vida.